E aí galera, beleza? Aqui pra segunda aula de grau aqui com Salvador Amaral Deu uma descansadinha ali Porque o braço tava doendo E agora cansa muito velho Aprender a empinar Imagine sem a máquina A confiança da máquina é que tem aqui atrás, né? E não vira Mas já tem que treinar pensando em não virar mesmo Algumas vezes eu tô palhando e virando E aí E aí E aí E aí E aí Não tem braço mais A força do braço acabou pra puxar ela Agora só no motor mesmo Tô puxando de primeira Aí tentando jogar a segunda Faz o que eu te falei então Porque agora eu sem braço Eu acho que de segunda não vai Porque exige mais do braço parece Eu tenho que na próxima aula já começar de segunda Então Eu ia falar pra você tentar tirar o que você se sente Tirar o que a Você põe o pé aqui embaixo Passa o pé aqui pra baixo Você fala Aqui Aí você vai firmar ele assim Aí você vai só Aham Tá assim Mas de segunda, né? De primeira De primeira Vamos lá. Pega, não é fácil não. Vamos lá. Tentando tirar a mão aqui, mas é mais difícil. Acho que minha aula tá acabando. Tentando tirar a mão aqui. 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 Tentando tirar a mão aqui.